Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certeform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O exame a que me refiro é o exame de 30 de outubro de 2021, da parte da manhã, em concreto a questão nº 7, que nos diz o seguinte. Para efeitos de IRC, os prémios de emissão de ações, a linha A, constituem variações patrimoniais positivas tributáveis, a linha B, constituem variações patrimoniais positivas não tributáveis, a linha C, constituem variações patrimoniais negativas não dedutíveis, a linha D, caracterizam-se como rendimentos sujeitos à tributação. Os prémios de emissão de ações, que do ponto de vista do Código de Contas, estão referenciados na classe 5, a classe do capital. E, portanto, a influência que tem nesta classe. Do ponto de vista fiscal, a questão das variações patrimoniais, nós vamos começar a analisar o artigo 17 do Código do IRC quanto à determinação do lucro tributável. O artigo 17, no seu nº 1, o lucro tributável das pessoas coletivas e outras entidades mencionadas na linha A, do nº 1, do artigo 3º, é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do período e das variações positivas e negativas, verificadas no mesmo período e não refletidas naquele resultado, determinados com base na contabilidade, eventualmente corrigidos nos termos deste Código. E, portanto, estas variações positivas ou negativas, elas farão parte aqui desta soma algébrica. As negativas deduzem, as positivas somam, acrescem. E isso é visível quando nós vamos aqui ao quadro 7 da Declaração Modelo 22. Temos a nossa base, o resultado líquido do período e depois temos as variações patrimoniais positivas e que se baseiam no artigo 21 do Código do IRC e as variações patrimoniais negativas, negativas não refletidas no resultado líquido do período, as quais estão, a sua base legal é o artigo 24 do Código do IRC. Aqui a questão é de saber se os prémios de emissão de ações que afetam a classe 5, como já vimos, se eles de facto são consideradas variações patrimoniais positivas tributáveis ou negativas. A verdade é que a serem consideradas seriam consideradas variações patrimoniais positivas. Agora nós temos é de saber, porque são prémios de emissão, serão variações patrimoniais positivas. Agora nós temos é de saber se elas são tributáveis ou não tributáveis. Ou seja, se vão de facto somar, caso em que são tributáveis, ou se não somam, neste conjunto denominado pela soma algébrica do artigo 17, caso em que não são tributáveis. Isso remete-nos à análise do artigo 21 do Código do IRC. Esse artigo 21º é o artigo das variações patrimoniais positivas. E vejamos o que é que o artigo nos indica. Muito concretamente, estabelece a linha A do número 1 do artigo 21 o seguinte. Concorrem ainda para a formação do lucro tributável as variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido de tributação, exceto. Ou seja, exceto aquilo que vai agora ser referenciado na linha A, não concorre. Ou seja, é uma variação patrimonial positiva, mas não é. É não. É não tributável. E a linha A refere as entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de ações. Está aqui a resposta para a questão. A partir do artigo 21, número 1, a linha A, efetivamente, os prémios de emissão de ações são variações patrimoniais positivas, não refletidas no resultado líquido, muito bem, mas que elas vão ser consideradas não tributáveis, porque o legislador faz aqui uma exceção para estas mesmas variações. Então, a resposta correta ao exame, para efeitos de IRC, os prémios de emissão de ações, ou seja, estas variações patrimoniais positivas que não estão refletidas no resultado, elas estão a influenciar ali a classe 5, como já vimos, a resposta correta é a linha B. Elas constituem variações patrimoniais positivas, não tributáveis, porque são uma das exceções do artigo 21, número 1, a linha A, do código do IRC. A resposta correta seria a linha B. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve. E aí E aí